O que que aconteceu, Juliano? Ah, tô apresentando aqui, né, falando agora que umas verdades, principalmente pra esse rapaz que chegou agora. Sabe o que que eu falei pra ele? É, Marcelo, eu ando fluido esses dias. Ando fluido. Cara, ele falou que tava suando demais, a camiseta tá molhando, eu falei, sinto muito, mas agora você é meu neto oficialmente. Aí sim, é um privilégio, hein, Marcelo? Ele vai mudar o Instagram dele pra gui.balestrinho. Mauricião, vídeo de hoje é pra nós mostrarmos como é que tá o físico da Angela Borges, maior atleta wellness do planeta, recentemente migrou da IFBB pra NPC, vai fazer a sua estreia na NPC, na Espanha, no Europa. Olha que fera e que mindset que tem essa mulher. Ela era profissional na federação que ela pertencia, abriu mão dessa condição de atleta profissional pra estrear como atleta amadora na NPC e trilhar a jornada que ela precisa pra buscar uma competição chamada Mister Olympia. Então, qual é o plano da Angela? Estrear agora na Espanha, dia 7 de outubro, Angela? 8 de outubro, sair da Espanha, continuar a preparação dela, vir para o Marcel Contest, dia 7 de novembro. Se Deus quiser, com o cartão profissional na mão, porque o campeonato da Europa é qualificatório pra pró. Se não ganhar o cartão profissional na Espanha, vai vir para o Brasil, buscar o seu cartão profissional nesse mesmo evento, dia 7 de novembro, e começar a trilhar uma jornada rumo ao Mister Olympia 2021. Falando em Mister Olympia de dezembro, Julião, você se preparou no Quiet, você treinou com o Brandon Curry. Cara, eu vi uma foto ontem do Brandon, mano, meu Deus, velho. É, ele não tá deixando quieto na história do Phil Heath, mexeu com ele, né? Então, ele realmente tá numa situação que incomoda, porque apesar de ser o campeão, ele não é o favorito. Não é o favorito? E com detalhe, ainda foi considerado meio que um azarão, estão dizendo de terceiro, quarto colocado. Não estão dando vice pra ele. Exato, não estão colocando nem ele pra disputar o título. Então, isso, com certeza, não caiu bem nos ouvidos dele. Ele tá dando o máximo pra surpreender todo mundo. Julião, eu sempre achei o Brandon um cara impressionante da parte superior, mas eu achava que a parte inferior dele não acompanhava o tronco. Você também tinha essa sensação? Tinha, ainda tenho. Ela vem melhorando. E o que é engraçado, Renato, eu conversei com ele, e uma das coisas que ele deixou muito claro, é que as pernas dele começaram a melhorar quando ele abaixou as cargas. Ei, mentira! Quando ele abaixou as cargas e começou a treinar um volume maior, uma variável maior de exercícios, eles trabalham sete, oito exercícios em um treino de perna, mas ele não trabalha nos seus noventa, cem por cento de força. Fica numa faixa de setenta, setenta e cinco. Então a gente pode dizer que ele tá buscando a falha concêntrica, porque todo atleta pró busca isso, muito mais no volume de treino do que na carga. Exatamente. Por quê? Porque ele precisa de lápide. A perna dele precisa de aprofundamento. Então tudo isso que ele tá fazendo, principalmente na parte posterior, o glúteo, né? Do Brandon, não é legal, o femoral, não é legal. Aquela parte posterior dele ali, dos membros inferiores, ele deve. Então ele vem batalhando muito pra tentar trazer esse físico mais competitivo, porque se ele não trouxer a melhor, ele não tem chance nenhuma contra o femoral. Agora, se a gente falar em glúteo, glúteo igual do Shao Holden é complicado, hein, cara? Os membros inferiores do Shao Holden ainda hoje, pra mim, são os melhores da liga profissional. Profundidade de corte, desenho e estética e qualidade da fibra. É. Foi a única coisa que eu vi no Mister Olympia que era páreo com o Phil Heath, quando o Phil Heath perdeu. O Phil Heath ganhava do Shao Holden em tudo, principalmente em braços. Só empatava em perna e perdi em abdômen. E acabou perdendo o título, não é? Esquisito. Esquisito. Angela, minha amiga querida, como é que você tá? Tudo bem? Tô ótima. Oi pessoal, tudo bem? Vou pedir pra você um favor. O que que você... Bom, primeiro deixa eu perguntar pra você. O Maurício, durante o vídeo, vai editar e vai mostrar alguns pontos importantes da tua carreira. Dentro de tudo isso que você vem vivendo de novo agora, você tá com um friozinho na barriga a mais do que você sempre esteve nas outras competições? Com certeza. Tá com a mão fria aqui, ó. Nossa, tá mesmo. Ah, todo dia que a corda é uma sensação de desafio. Com certeza eu quero apresentar o melhor que eu consegui fazer pra esse campeonato. Então é um desafio e eu estou dando, posso dizer que eu tô dando meu sangue de novo aí pra subir nos palcos. Isso tá sendo um combustível pra mim, né? Renovou as energias, né? Renovou as energias, com certeza. A última competição você subiu com quantos quilos? Subi com uns 65 quilos. Você acha que você vai subir na Europa com quantos quilos? 60. Ou seja, 5 quilos a menos é uma mudança de físico muito grande. Pra uma mulher que pesa na casa dos 60, ela reduziu quase em 10% o volume dela? Hoje eu já tô com 63. Já desceu metade do que você quer. Já, eu comecei a preparação com 67. Eu já tô com 63. Aí com a finalização, protocolo de água e tal, porque é só o que a gente vai fazer, né? Analisando o físico como tá hoje. Então eu imagino que eu vou abaixar ainda até lá mais um quilo e daí na finalização os dois quilos ali de desidratação. Coloca o biquíni de competição, vamos ver como é que tá o seu físico e no final eu vou te fazer uma pergunta. Se você está feliz com esse físico ou se você se sentia mais feliz com outro físico? Vai pensando nessa resolução. Boa. O wellness pesa? O wellness não pesa. Não tem peso, né? Não tem peso, tem altura. As atletas são classificadas em alturas, né? Então cada altura vai determinar uma categoria. A Ângela eu acredito que é uma antes das mais altas, né? Vai ser mais uma. D, C ou D, né? Isso. Eu não sabia que ele fez algo. Eu acho que a Ângela, ela faz parte de uma categoria que na Europa deve ter muita gente da altura dela. Sim. Com certeza o campeonato europeu provavelmente vai ter um volume alto de atuais. Eu acho que vai ser a categoria que mais tem a altura ali. Rapaz, olha o shape dessa mulher. Meu Deus, fica de lado ali, Ângela. Mostrando ali como se a gente não estivesse aqui. Esquece que a gente tá aqui. Esquece que a gente tá aqui. Maurício, Renato, uma coisa pra dizer. Impressionante. Cara. Impressionante. Tô enxoto com a condição dela pra data. Tá certo que ela vai competir em breve. Mas pra mim é o melhor físico que eu já vi a Ângela. Pra mim é o melhor físico que eu já vi de uma atleta wellness. Não, nunca vi nada nem próximo disso. Julião, o conjunto que eu digo é linha de cintura, abdômen negativo, equilíbrio entre femoral e glúteo, uma anatomia muito bonita, desenho e formato do glúteo perfeito. Você aproveita, Renato, e observa que o conjunto de femoral com o glúteo dela é onde impressiona mais. Porque apesar do glúteo ser extremamente poderoso, você vê que tem um femoral que é extremamente proporcional. Exato. O femoral, ele é a alavanca do glúteo. Tem que haver uma proporcionalidade anatômica pra mostrar que aquele glúteo foi desenvolvido através também de bons exercícios de femoral. E ela ali, ó, tem... As poses dela já estão melhores. Então, eu acredito que dificilmente ela não traz o título do próximo evento. Olha isso aqui, ó. É, olha aqui de lado. Olha isso aqui. Olha a proporção. Meu Deus do céu, cara. É impressionante. Só pra dentro. Renato, a glúteo dela foi dando de cima e embaixo. Fibra, fibra de cima e embaixo. Tanto que a gente tem que segurar pra não fibra. Não, mas senão daqui é... Não, senão daqui é... Não, senão daqui é... Ela tá tentando pousar, vai só dar um... É, e pior que a gente não pode nem sair isso acontecer, pra você ver como a maturidade dela. Olha, ó, o mais impressionante é isso. Eu vou usar um celular. Olha isso daqui, ó. Um celular pra mostrar pra vocês. A dimensão, ó. Se eu colocar o celular deitado, o celular é maior do que a cintura da Ângela de lado. É realmente um físico que, mulherada, pra bater a Ângela, tem que treinar, velho. Tem que treinar. Tendo físico da Ângela, levando em consideração o que ela nos disse, hoje ela tem 63 quilos, se ela bater 3 quilos a menos do que ela tem hoje, eu acredito que ela está completamente pronta e sem nenhuma possibilidade de ser a maior da categoria que esse, seria o nosso real medo durante essa preparação, ser uma atleta fora do padrão. Mas do jeito que ela vem caminhando e do jeito que ela está, mais uma semana ela está pronta pra competir, né, Ângela? Acredito que umas duas semanas, por aí. Duas, né? Mas é o que falta também pro evento. Então, assim, ela está muito bem equilibrada. E eu não acredito que exista uma atleta que seja párea pra ela nesse evento que acontecerá agora na Europa. E aí a gente tem uma prévia do que vai ser a Ângela aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil, como é o primeiro evento classificatório pro Olímpia, é onde realmente ela vai ser colocada à prova de fogo contra as melhores atletas brasileiras da categoria. E nós estaremos lá pra prestigiar e dar todo apoio, porque essa mulher merece demais. Não tem como não dizer nada sobre ela, porque ela é simplesmente a maior referência da categoria Wellness, que está começando de novo numa nova federação, com toda a humildade do mundo, num evento para iniciantes. Não é, Renato? Total. Então, Ângela, a pergunta é, você está feliz com esse físico que você conquistou? Com 5 quilos a menos, 7 quilos a menos no futuro, porque você pretende subir com 7 quilos a menos. Como você se vê hoje? Você está feliz com a sua transformação? Você consegue ver uma evolução no seu físico? Ou você acha que foi uma regressão? Eu quero a opinião sua como atleta, depois vou dar a minha opinião. No início, quando eu comecei a baixar o peso, eu confesso que eu fiquei um pouco com medo, porque eu estava acostumada com esse volume, né? Mais volume de perna, mais volume de glúteo, mais volume, inclusive, de membro superior. Mas, seguindo esse volume, a linha do abdômen também tinha mais volume. E agora, olhando o meu físico encaixado, olhando as poses, olhando os meus vídeos, eu vejo que é um físico que me agrada muito mais. É um físico que eu estou gostando, né? Eu até falei para o Wander e para o Kaminsky, quando eu sair, terminar as competições e voltar para o... Nem digo off, porque eu nunca fiz off na vida, assim. Então, não é um off que eu não quero passar, mesmo no off, dos meus 65 quilos, para já manter mais tempo esse condicionamento para que esse corpo... Acostume dessa forma. Acostume e seja meu de fato, né? Assim como eu ficava com 67 quilos muito tranquilo, eu quero ficar aí com 64 quilos tranquilo também, para quando for o momento de iniciar a preparação, não ter muito o que baixar. E, com certeza, está sendo muito mais, até saudável para mim, manter o físico assim. Minha opinião é que você está perfeita, que você evoluiu com essa regressão de peso, o seu físico ficou ainda mais proporcional, harmônico e numa característica muito positiva a nível de anatomia muscular, entre músculos, inserções e outros grupamentos musculares. Eu até comentei contigo, o seu glúteo era tão desenvolvido que ele ficava até desproporcional ao femoral a nível de anatomia. E hoje você aproximou essa proporcionalidade. Então eu vejo o seu físico hoje, um físico incrível. Um físico capaz de fazer do seu shape uma referência para a categoria, do tipo, o que se espera numa categoria wellness? E ver o desenho do seu físico como uma inspiração para isso. Por que, na minha opinião? Porque você é uma pessoa de muscularidade muito avançada, pelos anos de treino e anos de competição, você tem uma qualidade muscular muito grande a nível de maturidade e quando você foi enxugando o seu peso, você foi reduzindo de forma proporcional, né? Ela não perdeu muito disso e pouco daquilo. Ela tirou, ela ficou numa menor escala. Essa é a palavra certa. Ela aceitou todos os quesitos que tinham, o que era excesso ela tirou, o que estava faltando, ela está adicionando, assim, eu volto a repetir, foi o melhor físico que eu vi ela. Nós ficamos em choque quando nós estamos aqui. Em choque? Nossa. Para a qualidade da pele. Vindo de vocês, com certeza, né? Conta muito, porque são pessoas aí que eu admiro, que eu tenho certeza que fazem de tudo para o meu bem e para me ver campeã em qualquer lugar, eu sei que vocês vão fazer tudo que vocês, que estiver no alcance de vocês. Três semanas? Três semanas. Três semanas. Tá ansiosa? Muito. Quando você vai para a Europa? Eu viajo na próxima semana, na quarta-feira, aí termino minha... Quarentena lá? É, eu estou indo antes para se precisar ficar de quarentena, não correr nenhum risco, né? Mas aí eu faço a finalização lá também, eu gosto sempre de chegar um pouco antes para me ambientar, enfim, quero lá conhecer o palco, ver onde vai ser o evento, para já estudar também minha apresentação, ver onde é que eu vou entrar, onde é que eu vou sair, enfim. Coisas que uma atleta de ponta gosta de fazer. E agora é, eu sempre dá aquele arrepio, assim, porque essa sensação, eu costumo dizer, mesmo competindo esse monte de tempo aí, né, sete anos já, sempre dava um frio na barriga. Mas aí tinha uma outra coisa, Renato, que quando eu estava na minha antiga federação, eu tinha uma responsabilidade que era de ter que ganhar. Então, eu já tinha ganho um mundial, dois mundiais, três mundiais, então eu era obrigada, né, me sentia nessa obrigação. E eu não estou indo com essa, com esse peso nas minhas costas, estou indo leve. Eu estou indo com a sensação de que eu vou me divertir no palco, fazer o meu melhor para ser campeã. Mas eu sei que eu tenho um longo caminho também para trilhar aí, nessa nova federação, e espero merecer sentar na janela. Nós vamos finalizar o vídeo com a Ângela, aqui, paradinha, olhando no espé, e o Maurício fazendo mais algumas tomadas de cena dela. E você deixa aqui seu comentário. E você, a sua opinião, o que você achou do físico da Ângela? Deixa aí seu comentário. Eu prometo que eu e a Ângela vamos ler todos eles, principalmente a Ângela. Com certeza. E se possível, eu respondendo. É isso aí. Eu acredito. É isso aí. 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 É isso aí.